E aí pessoal, vamos para mais um vídeo, mostrar como que está a obra do Tatico. Antes, mostrar aqui, se precisar de chave, algo referente a isso, as chaves codificadas, aqui tem um telefone de contato, abertura, modelagem, troca de segredo e tal. Aqui ficou o Colégio Bradesca, ali o cruzamento, mas adiante o Sesc, só para você ter um norte, de como chegar ao supermercado Tatico. Olha o placone aqui, que bacana. Fica aqui ao lado do Hospital São Francisco, aqui a Avenida Bradesco. Tatico, Tatico está de volta. Aqui pelo jeito vai ser estilo atacadista, uma coisa assim. Ali adiante tem um atacadão dia a dia e tem um... Tem um outro mercado lá que eu esqueci qual é. Estão mostrando aí, as placonas. Estão bastante... Adiantada a obra, a última vez ainda estava arrumando um telhado que já estava pintado. Está muito bom aqui. Estão mostrando. Depois de anos e anos, Tatico está de volta. O tempo estava meio nublado, mas mesmo assim eu fiz o vídeo. Enorme, enorme Tatico. Aqui é o Hospital São Francisco. Olha lá o Tatico. E você que acompanha aqui no canal os vídeos, está tendo essa visão privilegiada e atualizada. Olha como estava nublado ali. Aqui fica o Sesc de Selandia, feira do produtor. O Tatico ia ser aqui e aí construíram o esqueleto. Acho que 2018 ou 2019 derrubaram. Acho que estava legal. Aqui é o P Norte, ali a expansão. Aqui é o Sol Nascente. Essa parte toda é o Sol Nascente. Mostrando aqui. Essa visão aérea bacana. Ali abaixo é o Pessoa. Logo ao fundo ele é a Samambaia. E dessa vez eu resolvi ir com o drone aqui por baixo. Nunca fui por aqui então. Os vídeos que eu faço eu procuro não ficar preso a obra em si. Eu procuro explorar os arredores ao máximo possível. Aqui é onde o pessoal faz caminhada, corre, pedala. Muito bom aqui. Aqui abaixo é o Pessoa. Ali é o fundo da Samambaia. Eu já fiz o vídeo também da Avenida Helio Prats. Eu creio que amanhã estará disponível aqui no canal. E vamos explorando essa parte aqui ó. Tinha chovido há pouco tempo. Tem que ter cuidado que o drone não é a prova d'água. Aqui vão construir alguma coisa. Aqui à esquerda fica o concessionário Brasal. Um abraço para o pessoal da Brasal. Vamos construir. Acho que tem um prédio aí. Aqui é o P1 do Pessoa. Aqui é o pessoal ali fazendo caminhada, pedalando. Aqui é o supermercado. Acho que é o atacado dia a dia. Acho que tem o Unibox. Vou esquecer o nome do mercado. Um outro. Aqui é o cruzamento. Que vai para a Samambaia. Tem uma descidão ali. Nossa, Cláudia. Muito duro. Aqui ó. Muito bom para caminhar. Aqui é a feira. Entre a Guariroba e o Pessoa. Feira aqui ó. Feira. Aqui é a casa do cantador. Se eu não me engano aqui já teve um clube. Eu tenho quase certeza. Há muitos anos atrás. Se eu não me engano aqui já teve um clube. Eu tenho quase certeza. aqui. Vamos lá. É muito interessante a visão aérea aqui da casa do cantador. Aqui tem tipo um auditório, sei lá. Aqui é uma estátua de um CEO com um violino no colo. Dando um zoom aí. Olha lá. Bem interessante. Aqui é como se fosse um cinema e lá embaixo o povo, o pessoal se apresenta. E aí mostrando aí para vocês. Se eu não me engano, aqui parece que é o colégio objetivo. Aqui ó. Parece que é o colégio objetivo. E aqui, por aqui eu lembro que tinha um clube. Vocês seguem nesse local aqui. E aí mostrando o colégio objetivo. Tem um local aqui para os meninos correrem. Bacana. Aqui a esquerda é Guariroba. Que qualquer dia desse eu farei um vídeo sobre toda a Guariroba. A pista ainda dá uma olhada. A visão aérea das casas. Muito bacana. Tem um colégio aqui. Aqui. Acho que ela está a cada um dia a dia aqui. Aqui é a Brasal. Concessionária Brasal. Vai lá comprar o seu carro. Aqui tem outro colégio. Aqui ela está a cada um dia a dia. E só para o que fornando é Guariroba. E só para o que fornando é Guariroba. Dando um passeio, um sobrevoo. Com drone. Como se ele estivesse voando. Muito bacana. Aí olha como estava nublado. Ali à direita. No outro vídeo eu sobrevoei lá. Estádio Abadião. Acho que não é mais esse não. Acho que é... Estádio Regional de Selândia. Acho que é isso. Aqui o Tatico. Olha o tamanho. Será enorme. Ali a filha do produtor. Como eu falei. Na próxima irei até lá. Tem um vídeo que eu fiz da filha do produtor. Tem um que eu fiz também do Sesc. Aqui tem outra escola. Aqui tem as construções. aqui. Essa parte toda aqui parece que é o Hospital São Francisco. Antigamente no início o Hospital São Francisco ficava só no fundo aqui. Era tipo local pequeno e tal. Isso aqui era tudo vago. Muitos anos atrás. Aí foi crescendo aos poucos. Daqui a pouco o letreiro estará aqui na frente. Você está sendo o primeiro a ter essa visão. Aérea. Taticão. Taticão do povo. Tá ficando bonito. Aqui é barato todo dia. Essa frase aqui ó. Embaixo. O pessoal trabalhando ali. E se você desejar compartilhe o vídeo. Para que outras pessoas também saibam que o Tatico. Está voltando. Para sua casa. Sei lá onde. Olhando ali. Quando era o Tatico ali. Tipo de frente a Demacol. Quando era bem pequeno. Era um mercadinho. Aí foi crescendo e crescendo. Aí foi. Retirado de lá. O pessoal trabalhando ali. É barato todo dia. Só está desconexo ali. Depois eles. Vão colocar na ordem. Então é isso aí pessoal. Encerrar com essa. Belíssima imagem. Que tem uma. Conotação. Muito importante. Então é isso aí. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para as notificações. Estou colocando os vídeos na playlist. Na devida sequência. E fui. Tchau. 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 Obrigado.